Luto, infelizmente, na música gaúcha. O gaiteiro João Vicente dos Santos, da banda Nenhum de Nós, faleceu ontem à noite vítima de insuficiência hepática. Ele estava internado no Hospital São Lucas da PUC e lutava seis meses contra um câncer no rim. João Vicente tinha 58 anos e passou a integrar o Nenhum de Nós em 1994. O último show dele com a banda foi em janeiro deste ano, em São Francisco de Paula.